está em Deus, no altar dele, então quando você faz o altar, você tem que fazer o altar para ele Abraão fez o altar para quem? Para Deus, e Jacó? Para Deus, Josué? Para Deus, o altar precisa ser feito para Deus não é para mais ninguém, amém? Você crê em altar? Amém! Eu crê, eu crê, então muito bem então para reforçar, altar, guarda aí, é o lugar da força e do poder de Deus, declare isso na vida de alguém que está do seu lado aí o altar é o lugar da força e do poder de Deus, amém? É no altar, eu quero começar hoje com o Salmo, capítulo 84, versículos de 1 até o 4 abra tua Bíblia aí para quem está com Bíblia, Salmos, Antigo Testamento, 84, capítulo 1 até o 4, então nós vamos ler enquanto vocês acharem, vocês digam amém? Amém! Estou gostando de ver, a Bíblia está voltando para a igreja, isso é muito importante é muito importante a Bíblia voltar para a igreja, porque antigamente essa era a diferença de um crente você já viu uma pessoa andando na rua com a Bíblia, a gente sabia que era crente, é a diferença, né? é espada, aliás, para quem não sabe, a Bíblia é a espada do crente, amém? então vamos ler, ó quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor Átrios aí é o altar então a alma está desejosa e ela se desfalece quando chega na presença do altar de Deus e continua, o meu coração e a minha carne clamam por quem? pelo Deus vivo não é um Deus morto, porque o meu Deus não está morto, é o Deus vivo até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos até mesmo nos teus altares, olha só até os animais, os passarinhos encontram guarida no altar de Deus em contra-refúgio amém? amém Deus está te comparando aí com uma andorinha né? quem lembra das andorinhas fazendo casinha nos altares da igreja? não sei se aqui vocês viram, está no interior era comum as andorinhas fazendo ir lá no altar, né? das igrejas, é normal isso veja bem, aí olha o que acontece no final bem-aventurados os que habitam na tua casa louvar-te-ão continuamente amém? então louvor é o que? é quando você canta, quando você ora quando você levanta a mão quando você dá amém aleluia você está louvando a Deus por isso você não precisa ter vergonha de ninguém está louvando a Deus e aí o que ele diz? bem-aventurado o que é bem-aventurado? feliz é quem habita onde? não é na rua não? não é na casa do? senhor senhor o salmista aqui está nos ensinando o lugar onde se encontra o refúgio espiritual ele está ensinando o lugar onde se verdadeiramente se encontra a paz e a força e o poder de Deus é na rua? é onde? na casa do senhor então quando você encontrar alguém que diz assim eu não preciso de ir à igreja ele está erradíssimo segundo a palavra de Deus ele está errado no antigo testamento e no novo testamento eu não preciso ir à igreja ele está errado aí você começa a ler esse texto para ele aí e se você quiser pega o testamento e diz assim não abstenhais de estar na igreja então você corta o herégeo é mostrando a palavra de Deus ele senta com ele e fala assim abre aqui lê aqui para mim então me explica esse texto aqui me explica então porque que Jesus todo sábado estava dentro da igreja ele não precisava né ele já era Deus entende? então assim essa conversa não cola comigo e tem muita gente que vai nessa onda aí é a mesma onda gente a mesma onda de que passa eu não preciso casar porque não está na Bíblia é outra onda veja bem porque que às vezes o casamento né ou morar junto eu moro junto tá bom porque que isso não aparece tanto no antigo testamento porque no povo judeu não existia esse negócio de morar junto sabiam disso? não tem essa onda de morar junto com o povo hebreu a cultura do povo hebreu é o pai mostrava ao filho uma pessoa uma moça e os pais se encontravam e conversavam você gostou da minha filha? gostei quer ser prometido para ela? quero aí o rapaz ia lá na casa daquele moço e se comprometiam Maria era casada e morava junto com o José o que que ela era? prometida essa é a cultura bíblica a moça era prometida ao marido mas ela não ia lá para a casa dele para fornicar para fazer imoralidade sexual não tinha isso lá não existia essa cultura como não existe isso na cultura árabe tenta fazer isso vai lá e faz alguma coisa errada com uma menina árabe você vê o que vai acontecer vai porque a cultura deles é muito parecida com a cultura judaica é a cultura da religião deles do muçulmano quando você encontra um muçulmano muito radical que é mais radical se você roubar ele corta um dedo da tua mão se roubar de novo ele corta outro se cortar de novo ele corta a mão e se você fizer aquelas coisas com uma criança ele corta tudo é cultura isso não é errado? porque não tem esse negócio de morar junto lá na Arábia não tem esse negócio de morar junto lá na cultura judaica por isso não aparece isso na Bíblia isso aí é coisa que aconteceu sabe quando? a partir da década de 70 pra cá que eu conheço a gente mora junto como é que é negócio de escova junta essa escova ver se vai dar certo isso não tem base bíblica não tem lugar nenhum se você achar, você improve então porque não tem lugar nenhum da Bíblia isso Deus abençoa está lá em Hebreus o que? casamento e qual o casamento mais importante pra Deus? é o religioso Deus não está muito preocupado você tem que atender a lei porque tem que atender a lei mas o casamento que Deus realmente quer é o que é feito perante Ele é Ele porque quem instituiu o casamento foi Ele não foi a lei amém? amém pra quem estudou direito como a a nossa advogada ela lembra o que? eu lembro lá do direito romano quando a a a sociedade foi devagarinho chegando ao ponto de instituir o casamento que já existia na sociedade de uma forma né informal a lei só formalizou o casamento são as fontes formais do direito amém? eu não esqueci tudo não está indo além do meu curso ainda pra quem não sabe eu sou formado em direito também eu sou bacharel só não é isso bom então quando a gente vai ao altar de Deus é uma questão de atitude porque a força de Deus está exatamente onde? no altar então quando vocês veem aqui na frente a joelha vocês estão ajoelhando pra mim vocês estão ajoelhando pra Deus no altar de Deus salmo 84 verso 7 quem tiver com a Bíblia aí salmo 84 verso 7 mesmo salmo vai dizer assim vão indo de força em força então quem está no altar de Deus o que acontece na vida espiritual dele? caminha de força em força não é o que você precisa? e depois lá em Romanos 1,17 agora vamos vincar pro pro Novo Testamento Romanos capítulo 1 verso 17 Romanos 1,17 vai dizer assim de fé em fé o que que agrada a Deus? fé o que que faz você adorar a Deus? fé então o que que você não pode deixar desfalecer na sua vida sob nenhuma hipótese? a fé porque sem fé é impossível agradar a Deus pronto vocês já conhecem o versículo então a gente tem que andar de fé em fé é possível agradar a Deus sem fé? não a Bíblia é clara dizendo que é impossível e aí ó 2 Coríntios 3 verso 18 tá aí pertinho também Coríntios tá depois de Romanos primeiro 2 Coríntios 2 Carta de Paulo aos Coríntios 3,18 diz assim somos transformados de glória em glória por quê? porque no altar de Deus a glória de Deus se estabelece amém? é ela que faz você tremer que faz você sentir uns negócios diferentes faz você fechar o olho faz você levantar a mão é a glória a glória de Deus se manifesta no lugar onde Deus habita ela não vai se manifestar fora do lugar onde Deus habita amém? amém João 1,16 João 1,16 vai dizer assim olha diz o quê? porque todos nós temos recebido graça sobre graça amém? então é a graça da salvação de Jesus na cruz por causa da graça de Deus lembra do texto? não vem de vós é dom de Deus amém? amém são doutrinas que vocês não podem perder de vista porque elas é que fazem porque a gente não caia se a gente perder a doutrina bíblica a gente cai a doutrina é a fonte aí eu vou dizer agora a fonte formal de Deus é a doutrina por isso que né Paulo vai dizer assim muitos no final dos tempos abandonarão a a fé mas fala uma outra coisa a sã doutrina o que é sã? o que é uma pessoa sã? sadia a doutrina verdadeira tá lá ele fala muitos apostatarão da fé e abandonarão a sã doutrina amém até aí? amém tá bem explicado? muito bem Deus concede bênçãos exclusivas quem crê? amém vocês acham que Deus concede? amém claro que sim né então o meu projeto de vida 2024 que você construiu no secreto que tá aí em algum lugar da sua bíblia né você construiu direto com Deus em oração em intimidade com ele só você e Deus eu espero que você tenha feito isso o seu sacrifício foi Deus quem colocou no seu coração não foi? quem colocou o seu sacrifício no seu coração? foi Deus porque ele né eu não posso falar nada porque é Deus e você todo projeto construído no secreto com Deus o senhor vai receber ele onde? no altar quem entrega no altar Deus concede graça exclusiva eu já mostrei o texto anterior aqui que até a realidade humana duvidará presta bem atenção a graça a certas graças que Deus libera que até o olho e o ouvido humano não acredita mas é mesmo esse rapaz conseguiu isso? nós temos exemplo vivo aqui dentro olha lá o Erius você acreditar que você ganha aquela casa? fala alto aí sim ou não? não então Deus é capaz de fazer mais do que pensamos sim porque depende dele não depende de mim é ele quem concede é ele que vê a fé é ele que sabe se você está pronto para receber alguma coisa porque tem gente que não está pronto para receber ou então quando Deus dá a direção correta indica certamente tinha o que tem que fazer a pessoa não crê e não faz nós temos casos aqui dentro da igreja hoje mesmo de manhã eu estava orando com uma pessoa Deus falou eu pedia você falou para ele o que tinha que fazer ele não fez Deus deu a direção e a pessoa não quis andar na direção amém? aí depois o que acontece quando você não vai na direção Deus acontece várias coisas e você não entende será que Deus falou de pessoa não é porque você foi desobediente ele não mandou você fazer isso quando ele mandou você fazer você não fez você ficou com medo não fez aí depois você foi para o contato próprio fazer outras coisas aí levou para o juro tem coragem de falar amém é amém já aconteceu comigo também antes de fazer qualquer coisa onde a gente tem que pedir de lição na vontade de Deus e sabe o que é nós de uma maneira geral nós temos uma ansiedade forte dentro de nós ela é humana e ela fica já coloquei na mão de Deus então agora eu posso fazer calma ele não te respondeu ainda as pessoas às vezes não esperam Deus responder para poder fazer aí o que acontece quebra a cara ainda é culpa de Deus mas eu fui lá eu coloquei estava na hora Deus avisou você que era para começar estão entendendo ou não amém amém pois é a entrega que hoje é que amanhã Deus fala não é assim que funciona com Deus Suzana está aí eu recebi uma palavra profética eu ia dar aula para pastores e eu falei tá bom recebi dez anos depois aconteceu Deus falou comigo ir para os Estados Unidos demorou sei lá quantos anos para ir para os Estados Unidos então não é assim amanhã eu não quero entrar em detalhes mas eu visitei uma casa aí recentemente e Deus deu uma deu uma cajadada falou assim por que que vocês estão investindo aqui se eu falei que não é aqui que vocês vão ficar sim puxou a orelha porque é a mesma coisa Deus fala assim não investe mais nada aqui aí eu continuo investindo o que que eu estou fazendo aí Deus vai lá e você fala assim mas que esses rapazes não soube de gente não é eu não te avisei para parar aí o que que acontece você vai atrasando a benção amém quem pode falar amém aí amém amém mas é a verdade então meu irmão Deus é exclusivo e te dá além da salvação individual bênçãos poderosas e exclusivas que chegam até a tua casa chegam até os seus descendentes porque Deus tem compromisso com os descendentes da gente e também na sua vida profissional seja empresário seja empregado esse é o propósito de Deus você acha irmão presta atenção vamos ver vamos ser um pouco inteligentes você está dentro de uma igreja Deus precisa de seu dinheiro não ele não precisa mas se você está ali ele o que que ele faz ele ele abençoa você para que você faça o que retribua a ele está onde você está aonde Deus te estabeleceu então onde você tem que devolver para Deus as bênçãos que ele te dá no altar de quem de Deus amém está claro isso aí entenderam quando a igreja se movimenta como vocês estão vendo aqui hoje é campanha é isso é aquilo vocês acham que Deus manda lá do céu para mim o recurso de onde vem o recurso de onde vem o recurso gente de vocês o que que ele faz ele abençoa ele abençoa para que vocês cuidem da casa dele do altar dele lembra lá no antigo testamento quem cuidava do altar de Deus não eram os levidas eles trabalhavam não como é que eles comiam é porque as pessoas tinham prazer Deus deu uma ordem as outras tribos eram obrigadas a sustentar os levidas com comida com tudo roupa tudo porque qual era a função deles cuidar da casa do senhor preparar a casa do senhor manter a casa do senhor pronta para sim receber a adoração do resto do povo amém amém pode pegar aí na bíblia que você vai ver isso aí está escrito claramente aí então qual que é o seu papel você quer a benção você quer que Deus visita os seus projetos você quer que Deus abençoe os seus sonhos o que você tem que fazer devolver pra ele o que é dele só isso o que é dele é dele por isso que ele diz dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus dar a Deus o que é de Deus e eu não tenho que ficar fiscalizando você aí pedindo você comprovante não meu filho é você e Deus é ele e você é você e ele e ele e você ele que sabe adianta mentir pra Deus é a maior bobagem do mundo pegou? amém arroco aí pegou? amém amém altar então é lugar de adorar e consagrar sim um altar é um símbolo nas escrituras de adoração e consagração não edificamos um altar pra nós mesmos mas para adorar a Deus e oferecer sacrifícios a ele e invocar o seu nome o altar é um símbolo de uma vida espiritual uma vida com Deus isso aqui ó é um símbolo nós não adoramos nada disso aqui mas pra nós é um símbolo pra lembrar de que Deus se agrada de altares só isso que é um lembrete como a ceia do Senhor ela é memorial não tem poder nenhum ali mas Deus se manifesta ali olha que coisa incrível Deus se manifesta mas não quer que a gente adore isso tem que adorar ele porque ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito é verdade não adianta adorar mentindo quem adora mentindo está perdendo a bênção porque Deus é que vê né é ele que olha pra dentro de você só ele conhece você por dentro e eu não conheço Jacó José Josué Davi Salomão todos esses homens estou citando alguns ergueram o altar de sacrifício a Deus todos pode levar a tua Bíblia que você vai encontrar e dizer primeiro altar foi em Siquem Abraão ergueu o primeiro altar dele lá em Siquem está lá em Gênesis 12, 6 e 7 Siquem significa ombro que é o lugar de maior força do homem não é isso pra quem faz aí quem faz academia aqui não é é lugar de força não é aí você que faz academia lá carregando as meninas pra cima do morro depois desce só então este altar foi o altar da revelação foi onde Deus se manifestou Abraão foi o momento de Deus se relacionar com Abraão ali houve um encontro com Deus e Siquem primeiro altar depois houve um outro altar um segundo lá em Betel Gênesis 12 8 que é quem quiser conferir este altar ficou entre Aí e Betel podemos chamar de altar da separação pois é o momento que Abraão deixa Aí que significa montão ou ruína para trás e vai para Betel que significa casa de Deus Deus então direciona Abraão para ele ir para o lugar onde ele queria que ele estivesse Amém Olha aí o manto quando você tiver a hora eu falo se eu me levo para Betel lá é o lugar que eu quero estar porque lá é o lugar onde é o teu propósito eu quero ir para Betel eu não gosto de ficar em Aí tem gente que gosta de ficar em Aí mas o melhor lugar é Betel porque Betel significa o lugar e o caminho do Senhor terceiro altar do Abraão foi em Hebron Gênesis 13 18 Hebron significa amigo esse altar foi erguido logo após o período da separação de Abraão o seu sobrinho Ló lembra que eles se separam para onde você quer ir Ló aí o Ló olha para nossa ali é riqueza pura para cá ele está lá aí Abraão olha para cá está tudo meio murcho mas aí ele falou assim se Deus está me mandando ir para cá ele vai prosperar no meio do deserto não deu outro foi um dos homens mais rico de toda a história Amém com Deus você prospera no deserto é irmão tem problema pode mandar o cara escolher se você quer para cá ou para lá deixa ele escolher o que sobrar para mim ali mesmo que esteja cheio de prenegulhos Deus vai mudar tudo para te abençoar Amém está claro para vocês muito bem quando Abraão faz esse altar em Hebron Abraão fica muito perto de Deus nesse altar para quem quiser ler depois e ele fala Deus cuida de mim e Deus começa a cuidar de Abraão nesse altar aqui que ele fez em Hebron depois ele fez um quarto altar lá em Moriá está em Gênes 22 de 1 a 14 Moriá significa ordenado considerado por Deus esse altar podemos dizer que é o altar da adoração o altar da entrega total pois foi ali no Monte Moriá que existe até hoje lá em Jerusalém onde está aquela disputa entre os judeus e os muçulmanos onde está aquela abóbora dourada é ali que Deus pediu uma prova de amor e fidelidade a Abraão quando pediu que ele entregasse o seu filho Isaac para sacrifício foi ali no Monte Moriá e Abraão pestanejou Abraão Abraão não perguntou duas vezes Deus vai matar meu filho não levou e aí acontece aquele grande milagre ele diz para Abraão não seu filho não precisa e ele cria na mesma hora uma ovelha substituta aí Deus está falando com você assim está vendo eu não vou matar você mas eu mandei o meu filho como substituto para que a morte que estava sobre você não vá mais sobre você está sobre ele toda maldição foi para Jesus se você crer nele ele tira na hora a sua maldição amém amém ele não pestanejou em agradar a Deus ele obedeceu as palavras de Deus e viveu conforme a vontade de Deus quero também trazer mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração sobre esse altar quem faz altar é amigo de Deus pega ele quem faz altar é amigo de Deus sim só faz altar quem é amigo de Deus e Jesus fala assim agora vocês não são mais qualquer um vocês são meus amigos sabe já pensou você chamar de amigo de Jesus você é amigo de Deus já parou para pensar você se sente assim um amigo de Deus eu me sinto eu sou amigo dele sou amigão dele eu me sinto desse jeito mas tem gente que não se sente que ainda não apropriou de Deus sabe a apropriação de Deus às vezes leva tempo mas se aproprie dele entenda que Deus é o seu melhor amigo ele é que vai te ouvir nas olhas mais tenebrosas que você tiver é ele eu acompanhei recentemente uma situação que aconteceu com uma pessoa aqui da igreja e aí eu vi que na hora que ele descansou em Deus Deus fez todas as coisas enquanto ele estava no desespero Deus não fez a hora que ele aí Deus foi lá e fez Deus não age na ansiedade Deus não age no seu desespero Ele age quando você descansa nele pega ele descansa nele amém amém então meus amados quando a gente olha para Abraão a gente aprende a gente aprende que nós precisamos buscar ter uma vida como Abraão teve levantando altares de adoração a Deus nos entregando totalmente a vontade de Deus sabendo que Deus sempre tem o melhor reservado para nós portanto essa entrega tem que ser total Deus não gosta de nada feito pelas verdades nada a adoração nossa precisa ser verdadeira para ele a ponto de sermos chamados de amigos de Deus por isso tudo que Deus quer é um coração verdadeiro diante dele buscando sempre obedecer a sua palavra viver uma vida de santidade guarda isso viver uma vida de santidade palavrinha difícil né? fácil de falar difícil de viver viver uma vida de santidade santidade o que é uma vida de santidade? é fácil é só você pegar a bíblia e seguir ela o que ele falou para Josué? não deixe de meditar nesse livro quantas vezes por dia? de dia e de noite e faça tudo conforme está escrito no livro pronto resolveu o problema é isso aí que é é fácil mas é fácil se você realmente disser que vai fazer você consegue fazer é uma decisão amar a Deus é uma decisão você decide amar a Deus você decide viver conforme a vontade de Deus é uma decisão somos escravos das nossas escolhas o que você escolhe hoje? então meus amados viveram uma vida de santidade e eu acrescentei aqui fugindo da aparência do mal já viu a aparência do mal? que tem gente que aqui na igreja é ótimo ele não pode escapulir um pouquinho que ele começa a perder a bênção e começa a falar uns palavreados bem esquisitos usar uns termos estranhos ficar na roda dos escarnecedores não é verdade? não é verdade Alberto? aí de vez em quando solta um xingamentozinho hum? aí se tiver uma chance enfia o pé na jaca na cachaça na cerveja perto de gente que não precisava não é verdade irmãos? sim ou vocês vão dizer que não é? é verdade aqui na igreja ninguém faz isso porque é só de outras igrejas que faz aqui não tem ninguém aqui eu sei que aqui todo mundo não faz isso não é verdade? ficou difícil falar né? engasgaram aí por quê? eu lembro que lá no início da igreja muito tempo atrás entrou o pessoal aqui na igreja eles iam lá pra casa ver alguém enfiava o pé na jaca sim morrou cachaça e cerveja né? aí eles esquecem que eles tem um profeta e um dia o profeta por que vocês fazem isso? não é? tem gente aqui que sabe que o profeta chegou sem ninguém saber aqui lá na igreja porque ele falou por que que vocês fazem isso? aí ficou todo mundo assim quem contou pro pastor? ninguém contou não Deus contou pois é enfim né? eu tô falando de enfiar o pé na jaca mesmo tá? uma cerveja duas três vai embora né? se perder vai embora né? uma grátis é e acho que era muito interessante que ele viu um cara ímpio e incentivava eles a tomar que eles entravam na onda sabe? aqui vamos lá não porque sempre tem Deus mandando um ímpio pra te incentivar a fazer as coisas erradas não é verdade irmão? não é ele liberta você não viu falando vamos lá vamos tomar uma cerveja rapaz tem uma grade lá te esperando tá velho de noiva sai pra lá satanás afasta-te de mim satanás mas não é? é aí nesse período você esquece que você é amigo de Deus né? Deus fica em terceiro plano né? primeiro eu depois eu depois quando eu voltar eu peço perdão e tal enfim né? então meus irmãos fugindo da aparência do mal e vencendo o pecado que rodeia a gente toda hora toda hora e assim cada passo que demos em direção ao centro da vontade de Deus erguemos altários de adoração entregando nossa vida por inteiro aos cuidados de Deus me causa muita espécie esses crentes que sobem e descem sabe? então os crentes sobe e descem aí daqui a pouco o salão da igreja já está falando palavrão o crentinho oiô é estranho não é? é muito estranho é um dia desse um pastor me ligou eu não entendi não tinha que dar uma cajadada nele na lá do grupo ligou pra mim e tá cada a cada dez frases usavam uma palavra do monte e lá porra aí ele falou uma vez na terceira eu disse pastor para pastor o senhor realmente está percebendo que o senhor está falando comigo? não doutor sim o senhor acha que isso é abençoado toda hora ficar falando essa palavra comigo? cara aí ele falou assim nossa pastor olha nós não conversamos nem dois minutos você já falou três vezes três vezes essa palavra feia irmão não serve seu linguajado velho converte pastor você é meu amigo mas você precisa converter você é mais falando isso com as suas ovelhas falando isso com as pessoas essa palavra é do mundo meu irmão afasta ela da tua vida afasta de mim se cala esse senhor fala com Deus aí eu não pedi oportunidade para ele não ele é pastor o cara tem um cargo numa igreja ele prega na igreja e tá com esse palavreado chulo esse palavreado chulo esse palavreado do mundo sai fora afasta de mim esse cara esse senhor falei com ele afasta irmão e eu não perdi a oportunidade não dei uma cajadada nele ele é meu amigo né tem amigo que você pode dar cajadeu você não pode falar nada falar sai da igreja é conheço irmão mas tem né tem gente que não gosta de falar é igual a outra coisa tem gente que tem vem assim de outras igrejas e vem com aquela senhora que ele fala ah você vai do senhor ah você vai do senhor eu não tenho senhora mais nenhuma meu único é Jesus eu não falo mais irmão não é pastor eu não falo só falo Jesus eu codifiquei minha mente com Cristo se eu sou de Cristo ele é o único mediador entre o céu e a terra por que eu vou falar de outro fala pode olhar que vocês conversaram Jesus é mesmo nossa meu Jesus não fala outra coisa que a gente precisa comandar nossa mente quem comanda minha mente sou eu não é o mundo nossa apareceu glória a Deus ali apareceu amém amém ai o pastor hoje está dando umas cajadadas pois é pois é irmãos vocês tem noção da recompensa que vocês vão receber do céu tem a recompensa do céu então se vocês tem permaneçam firme em Deus para que ele te abençoe e procure a cada dia ser fiel a ele sendo assim com certeza você verá na sua vida Deus se manifestar manifestar a força e o poder dele hoje é dia de entregar o seu projeto de vida no altar de Deus hoje é dia de entregar o seu sacrifício ao Senhor e movimentar a sua fé altar é primícia de Deus onde tem altar de Deus tem bênçãos exclusivas se antes de qualquer coisa que for fazer lembre-se que o altar de Deus é uma primícia altar de Deus é consagração altar de Deus é adoração altar de Deus é lugar da gratidão altar de Deus é lugar da prosperidade não mistura com prosperidade com dinheiro a prosperidade é a sua saúde é a bênção é o cuidado de Deus amém esse monte de gente pregando prosperidade e traduzindo prosperidade com dinheiro não é é também mas não é isso prosperidade é muito mais do que dinheiro é o lugar do milagre o altar é o altar é o lugar da restauração altar é o lugar do recomeço altar é o lugar do fortalecimento espiritual amém amém viu tanta coisa que tem no altar é o lugar de se estabelecer em primeiro lugar na nossa vida é o altar de Deus Mateus 6 33 vai dizer assim busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas outras coisas vão ser apresentadas a vocês pronto está resolvido o problema buscar quem primeiro Deus então hoje é dia de você entregar o seu projeto de vida no altar de Deus hoje é dia de entregar o seu sacrifício no altar de Deus porque quando o Deus do altar se coloca de pé aí eu recebo minha vitória quer que eu repita a frase quando Deus do altar se coloca de pé eu recebo a minha vitória amém amém você vai estar de joelhos aqui e aí você já pensou se Deus resolveu ficar de pé e mandar a vitória para você pegou o Deus do altar é quem nos dá a vitória Deus é quem vai liberar a palavra de vitória e de bênção para nós basta você exercitar a sua fé para receber as bênçãos que você pediu a Deus em 2024 talvez ele não vai te dar tudo em 2024 porque se ele olhar lá de cima e ver que você não está pronto ele não vai te dar tem coisa que ele me deu 10 anos depois se você crê nisso então venha glorificando a Deus você vai entregar o seu sacrifício a Deus que você não vai te dar não vai te dar